O ex-marido da atriz Cristiane Machado, aquela, lembra, tem as imagens aí que gravou as agressões que aconteciam dentro de casa, né, que foram reveladas pela televisão. Tem as imagens aí das agressões, pro pessoal lembrar? Uma covardia só. É um casal bonito, olha aí, tá vendo? O Brasil todo deve se lembrar dessas imagens aí. Ele foi condenado, Fabiola? Olha, foi. Ele é um empresário, ex-diplomata Sérgio Thompson Flores, foi condenado a três anos de prisão, mas no regime semiaberto. Ele é acusado de agredir a ex-mulher, a atriz Cristiane Machado, e a Cristiane, olha só, ela colocou câmeras escondidas no quarto pra provar que apanhava do marido. Agora, os advogados dele estão dizendo que vão recorrer aí dessa sentença. E ainda tem chance, ainda tem como recorrer, né? Olha, ele pega o sapato e joga nela, horrível. Essas cenas aí são impressionantes.